Olá, hoje na nossa aula nós vamos falar sobre as patologias gestacionais. São algumas doenças que acometem a mulher no período gestacional. Aí, aqui nós falamos, a enfermagem é a atenção à saúde da mulher, porque o nosso foco é a enfermagem. Introdução, patologias gestacionais. Entre 10 a 15% das gestações apresentam hemorragia. Então, hemorragia é um grande problema gestacional. Então, os cuidados com a alimentação, o cuidado com a pressão, o cuidado com a circulação, favorece muito a mulher, porque de 10 a 15% das patologias gestacionais nós temos a hemorragia. Pode apresentar complicações gestacional ou agravos ginecológicos com comitantes com o período gravídico, representando uma das três causas de morte materna. Diagnóstico preciso versus intervenção apropriada. Porque se o diagnóstico for preciso, a intervenção da equipe de enfermagem vai ser apropriada. E as condutas com essa gestante vai ser apropriada, até os cuidados dela em casa. Classificação. Primeira metade da gestação, o que é que pode ter? Um abortamento, uma gravidez equitópica, que chamamos de gravidez nas trompas, neoplasia, troflobástica, gestacional benigna, neoplasia, já lembra vocês o que? Tumor. Descolamento do córion, amniótico, descolamento do que a gente fala, tá? Do líquido amniótico, tá bom? Na segunda metade da gestação, a gente já pode ter aí uma placenta prévia, um deslocamento prematuro de placenta e uma rotura uterina. Placenta. Aí nós vemos o feto, o cordão umbilical e ele dentro da placenta com o líquido amniótico dentro. Importância. Ela troca as gasosas, troca de nutrientes e produção de hormônio. Então, ela é muito importante, como vimos em anatomia. A placenta prévia. Vamos começar falando da placenta prévia. O que é a placenta prévia? Placenta, localizada no segmento inferior do útero. Prévia. Tudo aquilo que se interpõe entre a apresentação fetal e o colo do útero. Então, a placenta prévia é quando há uma interrupção entre a apresentação fetal e o colo do útero. Tipos de placenta prévia. Tem a placenta prévia total e a placenta prévia parcial. A placenta prévia total recobre totalmente o orifício interno do colo uterino. Olha lá. O cordão umbilical, o endométrio, a placenta, o colo do útero. Olha lá. Você está vendo como o endométrio recobre ali entre a placenta. Onde é que está a placenta prévia? Para o que está acontecendo aí? Olha onde está a placenta. Olha o que está acontecendo. Ela está tendo uma interrupção do colo do útero. E essa interrupção aí, ela é total. Ela recobre todo o colo do útero. Que é essa parte de baixo onde vocês estão vendo o nome aí, colo do útero. A parcial. Olha essa parcial. Recobre parcialmente o orifício interno do colo do útero. Olha lá. Ela não recobre total o colo do útero. Ela recobre parcialmente o colo do útero. Fatores predisponentes para isso. Idade avançada. Multiparidade. Vários filhos. Endometrite prévia. Ela tem um problema de formação do endométrio. Uma inflamação. Abortamentos provocados. Tabagismo. É fumante. Gemelaridade. Mais de um bebê. Sintomatologia. Uma hemorragia indolor. Porque é o que eu já disse. Que sangramento durante a gravidez. Ou é sangramento ou é hemorragia. Não é menstruação. Com sangue vermelho vivo. Quem depende de esforço físico. Pode estar associado com distensão do segmento uterino inferior. Há uma distensão. Deslizamento do segmento uterino inferior sobre a superfície do ovo implantado. Tração das membranas pela contração uterina. Então, são movimentos normais que às vezes acontecem. Mas, como ele está obstruindo o colo do útero. Tudo que a mulher for fazer, em termos de deslizamento, tração ou distensão. Está ali, justamente a placenta. Que ela está cobrindo o colo do útero. Diagnóstico. O quadro clínico, qual é esse sangramento e dolor que às vezes acontece. E o exame, ele é feito num sonográfico. Que é isso, professora? Uma ultrassonografia. Qualquer coisa que dê para visualizar o que está acontecendo com o feto. A conduta. A conduta depende da idade gestacional, do tempo de gestação. O tipo de placenta prévia. Ocorrência de trabalho de parto. E intensidade da hemorragia. Se a hemorragia for mais, o médico vai depender da sua conduta. Porque fala da idade gestacional. Se a hemorragia estiver muito grande. O bebê já estiver em condições de vir. Ou então, a hemorragia está muito grande. E está comprometendo a mãe. Vocês sabem que em saúde a prioridade é da mãe. Não do feto. Tá? Tipos de conduta. Tem a conduta conservadora e a conduta intervencionista. Com antecipação de parto. Já dizem. Quando é uma conduta intervencionista, é com antecipação de parto. Uma conduta conservadora é quando a gente permite. Que esse feto fique. E o médico, ele dá medicamentos. Ele hidrata aquela mãe. Ele mantém ela nos níveis hidroeletrolíticos. Favorecendo que ela consiga permanecer por mais tempo com o feto intraútero. Tratamento. Tratamento. Tem um tratamento expectante. Antes das 37 semanas. Que é o exame vaginal. E o uso de corticoide. Que esses corticoides fazem com que há uma constricção. E não há esse sangramento. E o tratamento ativo. Com mais de 37 semanas. É a cesárea. É a retirada do bebê. Tá? Vê o exame vaginal. Tá acontecendo sangramento. É placenta. Faz a cesárea. Placenta prévia. Total ou parcial. Faz a cesárea. E retira o bebê. Complicações. Quais as complicações que tem placenta prévia? Pode ter. Abortamento. Parto prematuro. Rotura precoce. Que é, ó. Rotura. Ela se rompe. Das membranas. Situações transversas e oblíquas do feto. Que é o feto tá transverso. Ou ele tá oblíquo. Apresentação pélvica. De cinesias uterinas. É, na forma... É, no movimento do colo do útero. Sofrimento fetal agudo. Deflexão da apresentação. Flexão insuficiente para o feto. Acretismo placentário. Tem alguns nomes que são diferentes. Insuficiência da contração do segmento uterino inferior. Ele tem uma insuficiência de contração. E infecção puerperal. Infecção após o parto. Tá? Prognóstico. A mortalidade materna é rara e, quando ocorre, é decorrente de hemorragia, infecção ou embolia gasosa. A mortalidade perinatal é de 10% a 25% nesses casos. Agora, vamos para o deslocamento prematuro de placenta. Prognóstico técnico. Eu quero que vocês entendam algumas patologias gestacionais, porque aí você recebe uma mãe. Ela, se ela está com placenta prévia, você tem que tomar todo cuidado com aquele sangramento, com tudo que pode acontecer com ela. Ela não deve fazer esforço, ela não deve pegar peso, ela não deve estar se abaixando. E muitas pessoas, quando a gente dá certos tipos de orientação, mas ela está bem, ela está saudável. Gravidez não é doença. Gravidez não é doença. Gravidez, com certeza, não é doença. Mas, existem cuidados que devem ser tomados para determinada situação. E, muitas vezes, a sociedade não está preparada para tais condutas. E nós, como enfermeiros, temos que estar sempre orientando e capacitando as pessoas. E dando as informações corretas para cada situação. Pois as pessoas têm dúvidas e não sabem o que fazer. No deslocamento prematuro de placenta, que é o que a gente vem ver agora. O que é o deslocamento prematuro de placenta? É a separação intempestiva da placenta implantada no corpo do útero, antes do nascimento do feto. Em gestação de 20 ou mais semanas completas. Trata-se de uma doença da decídua e dos vasos uterinos. Então, ele começa o que? Porque, ó, a placenta que trava implantada no útero, ela começa a se afastar do útero. E aí, eu pergunto para vocês. É pela placenta que vai nutrição pelo bebê, que vai oxigenação pelo bebê. E que vai as trocas dos hormônios, tudo direitinho para ele. Se eu tenho um deslocamento? Eu tenho uma porte menor? Etiologia. A causa, na maioria das vezes, é desconhecida, imprecisa e provavelmente multifatorial. São várias coisas juntinhas. Causas relacionadas são que várias coisas juntas geram problema, um pouquinho de cada coisa. hipertensão, a toxemia, que eu vou falar mais na frente, que é a doença específica da gestação, que é a hipertensão, tá? Fatores mecânicos, tabagismo, anemia, desnutrição na gravidez. Se eu disser para vocês que eu nunca atendi uma mulher que foi espancada grávida e levou vários chutes na barriga, levou. E foi um mistério de emoções. Porque pense aí, eu, na hora de auscultar o bebê, a gente não sabia se queria ouvir batimento ou se não queria ouvir batimento. Porque eu ouvi batimento, a mãe chorou, ficou feliz porque tinha batimento. Mas eu não sabia se ele não tinha quebrado, se ele não estava sofrendo e o que estava acontecendo com ele dentro da barriga. Tinha batimento, mas eu estava desesperada pelo batimento e ainda ia passar pelo médico. Depois foi para o médico para fazer a ultrassonografia para ver o estado de como ele estava na barriga. E essa é a parte muito difícil quando a gente lida com violência contra a mulher. Porque parece, muitos dos casos que acompanhamos, quando chega na gestação, os mursos é na barriga. E o caso de violência tende a piorar no período. Quando a violência já existe, no período gestacional, ela tende a piorar. Quando a mulher já sofre violência, quando ela está gestante, a violência aumenta. É triste, mas é real. Quadro clínico manifesta-se por dor intensa e súbita de intensidade variável. E a depender do vulto hemorrágico, pode seguir quadro anêmico. Ela pode gerar uma anemia. A existência de hematomas, retroplacentário, irrita o miométrio, miométrio, camada de dentro, que forma a parte muscular, que vai formar o endométrio. Que se apresenta hipertônico, com aumento da tonicidade. A bolsa das águas fica tensa, devido à hipertonia uterina. A cérvico-dilatação pode completar-se com rapidez. E a expulsão fetal costuma ocorrer com a mesma velocidade. A placenta é expelida logo em seguida e demonstra cratera característica. Então, o corpo, ele é fantástico. Então, o mais rápido possível, ele tenta expulsar. Por isso que a maioria das vezes, a dificuldade é a mulher, quando ela tá tendo um deslocamento, e se for muito cedo, ainda no início da anidação, da implantação, ela tende muito a ter um abortamento espontâneo. Tá vendo ali? Olha a placenta normal. Olha o deslocamento prematuro de placenta. No meio. E do lado, lembrando, placenta prévia, ali tá total, ó. Cobertura total do colo do útero. Na primeira foto, nós temos uma placenta normal. Na segunda, nós temos deslocamento prematuro de placenta. E na terceira, nós temos uma placenta prévia. Vamos lá. Hematoma retroplacentário. Tá? É uma das coisas que pode ter. Hemorragia externa. Hemoânimo. Hemoânio. Hemoânio. Se lema de âmnio? Líquido amniótico? Aí, ele pode ter uma parte de sangue e uma diminuição. Ele fica mais viscoso. Prolapso da placenta. Ela tem um prolapso. Tá? São coisas que pode se observar, mas são diagnósticos médicos. Não é da nossa capacidade, não. Mas a gente compreende por estar na área e estar se envolvendo com determinadas situações. O diagnóstico é feito com a ultrassonografia, tá? Doppler. Às vezes, ele pede um Doppler, que é um exame de imagem colorida, pra ver os asos sanguíneos, ver o que está acontecendo. E um Doppler patológico, índice diastólico uterino baixo, com incisura prodiastólica característica. O que é isso que eu tô falando? É quando o médico manda ele pesquisar a pulsação daqueles vasos, além do Doppler, ele pesquisar cada vaso, cada pulsação. E aí ele vai fazendo determinadas anotações, pra aí dar a veracidade de como está a situação. Vamos lá. O prognóstico. O melhor prognóstico para mãe e feto depende da precisa avaliação do caso. Assim como na rápida instituição. Tempo de evolução, estado geral materno e rastreamento das complicações. O comprometimento fetal, evolução do trabalho de parto. Então, tudo isso tem que ser rápido. Por que eu tô falando isso? Porque tem muitas vezes que a mãe chega pra ter o neném e não fez nem o pré-natal. Então, tem coisas que a gente vai descobrir na hora. Como tem mulheres que têm obesidade e não sabiam que estavam grávidas e sangrava todo mês. Não é... Ela não tinha... Ela não estava menstruada. Ela estava sangrando. Então, tem vários comprometimentos. E chega essa situação já na hora do parto. Então, fica muito mais difícil. Aí, o bebê sai. Aí, você tem uma hemorragia. Tanto vaso dilatado. Uma situação que já se passou nove meses. A mulher já tá com anemia. E aí, você vai precisar de transfusão sanguínea e corre. É um caso de simples. Fica muito complicado. Então, emergências obstétricas. É muito complicado lidar com emergências obstétricas. Porque a mulher vem... Quando a mulher vem com pré-natal direitinho. Ela é toda organizada. E acontece uma emergência. É uma situação. Mas, quando você tem pessoas... É... Um caso mesmo. Que eu gosto sempre de colocar pra elucidar pra vocês. A mulher era... Multípara. Tabagista. Estava grávida de gêmeos. Sem pré-natal nenhum. Parecia fazer uso de outras drogas. E chegou grávida de gêmeos. E o primeiro filho já estava saindo com parto podálico. Que é isso, professora. O pezinho. A gente já tava vendo o pé. E aí, embora. Empurrar o pé. O médico, graças a Deus. Graças a Deus. Tava no dia. E aí, embora. Enfiou a mão. Pra segurar um pé. Segurar o outro. Posicionar um braço. Posicionar o outro. E aí, fazer a retirada. E depois disso, segurar. Pra que a própria vagina não faça atração. E ele morrer se asfixiado. Então, são situações que às vezes a gente acontece e passa. Tá? E precisamos ter umas condutas apropriadas para determinada situação. Tratamento. Tratamento. Acelerar o parto. Regulatização da volemia. Tratamento de distúrbios eletrolíticos. Ou se acidose no sangue, tá? Tratamento cirúrgico. Tratamento da hemorragia pós-parto. Em casos crônicos de deslocamento prematuro de placenta. Tá? Diagnóstico diferencial entre placenta prévia e deslocamento prematuro de placenta. Porque é uma coisa muito difícil. A placenta prévia. A placenta anormalmente inserida. Sangramento vaginal. Não tem dor. Abdome depreciável, exceto durante as contrações. Possível apalpação dos contornos fetais. Provas de coagulação dentro dos limites da anormalidade. O que acontece na diferença do deslocamento prematuro de placenta. Placenta anormalmente inserida não é anormal. O sangramento pode ser oculto. Tem dor. Abdome em tábua e doloroso. Impossível apalpação dos contornos fetais. Porque o abdome tá ali em tábua. Você não vai conseguir sentir o bebê apertando assim a palpar. A hipofibrinogenopenia é comum, tá? É mais pra diagnóstico médico. Ok? Mas o que nós temos de enfermagem? Esse abdômen. Essa dor e essa não dor. Por que eu falo? Porque tem vezes que tem um deslocamento prematuro de placenta. E nem sempre você vai ver o sangramento. Porque as vezes o sangramento tá interno. Abortamento. Falamos de placenta prévia, deslocamento prematuro de placenta. Eu sempre falo. Leia uma apostila. Depois de dar o exemplo. Que elucidar que a gente assiste. O ideal é que a gente leia a apostila. Porque na apostila esse conhecimento ele fica. Por isso que eu sempre dou as páginas da apostila. Pra ter a leitura depois de assistir o vídeo. O abortamento. Conceito. Abortamento é tipo como morte ovular. Ocorrida antes da vigésima segunda semana de gestação. E o processo de eliminação deste produto conceptual. É chamado aborto. Pode ser precoce. Quando ocorre até a décima terceira semana. E tardio. Quando ocorre entre a décima terceira e a vigésima segunda semana. Pode ser espontâneo. Sem ação intencional de interrupção da gravidez. Ou induzido. Com a utilização de manobras mecânicas ou químicas. Que visem a interrupção da gravidez indesejada. Legislação do Brasil. O cólico penal brasileiro. Classifica o aborto entre os crimes contra a vida. Que são subclasse dos crimes contra as pessoas. Passíveis de pena. A gestante que provoca o abortamento. Ou consente. Ou que outrem. Lhe o provoque. E a pessoa que provoca o abortamento. Com ou sem consentimento da paciente. Prevê-se o agravamento da pena. Quando o crime é praticado em menores. Ou alienado. Ou se realizado mediante violência. A pena também é aumentada. Se há lesões graves ou morte. Então. Nós só temos casos de abortamento. Algumas situações de abortamento. Que ainda está sendo muito discutida. Em termos de abuso sexual. Para ter uma regularização sobre o aborto. Porque em outros países se tem. Mas aqui ainda é uma esfera de uma... É uma luta... É uma luta ainda legislativa. Tá? Aborto legal. Abortamento praticado por médicos. Tá? Não há outro meio de salvar a vida da mulher. A gravidez é resultante de estrupo. Ou outra forma de violência sexual. Com o consentimento da mulher. Ou se incapaz de ser o representante legal. Artigo 128.2. Acolhimento e orientação. A atenção humanizada às mulheres em abortamento. É direito de toda mulher. E dever de todo profissional de saúde. Não julgamos. Acolhemos. Conversamos. E informamos e orientamos. Agora sabendo o que? Quando chega de menor. Ela tem que vir acompanhada da mãe. E muitas das vezes recebemos de menor. Em situações graves de infecção por abortamento. Porque tenta fazer o aborto em casa. E já chega em situações graves. Porém. Atendemos sim. Mas temos que chamar o conselho tutelar. E não podemos continuar o atendimento sem o responsável. Pois é de menor. Continuamos o atendimento. Mas só podemos fazer qualquer procedimento. Com o consentimento do responsável. Então o conselho tutelar tem que ser acionado. E o responsável tem que estar junto. E fica uma situação muito difícil. Porque às vezes a família nem sabe o que está acontecendo. O adolescente chega às vezes desmaiando na emergência. Você tem que fazer a buscativa. Tem que tentar ver o nome dela. Tentar falar com o responsável. Para tomar as medidas cabelhas. Já aconteceu de atender. E no caso foi... Não foi a mãe da responsável. Foi como ela chamava de sogra. Só porque a mãe disse que no hospital não iria. Só que aí foi feita a buscativa. Ligar para a mãe. Falar. Mas eu estou no trabalho. Problema dela. Disse mãe. A responsabilidade é sua. A senhora é responsável. Ela é de menor. E muitas vezes a assistência social tem um trabalho muito grande. Sinais e sintomas. Hemorragia vaginal. Doa abdominal. Etiologia. Causas maternas. Malformação uterina. Então às vezes por malformação. O seu próprio organismo pode levar a um abortamento. Incompetência ístimo cervical. Tá? Na sua implantação. Desequilíbrios endócrinos. Diabetes descompensada. Hipotireoidismo pode levar. Hipertireoidismo grave. Fatores imunológicos como lúpus. Eritematoso sistêmico é um tipo de lúpus. Também pode gerar um abortamento. Infecção por rubeula. Herpes. Parvarirose. Clamídia. Bacteriúria. Tabagismo. Podem levar a um abortamento. Substâncias tóxicas. Talidomida. Anticoagulante. Chumbo. Antagonista do ácido fólico. E antiblásticos. Radiação. Pode levar a um abortamento. Etiologias. Causas fetais. Desenvolvimento anormal do zigoto. Anomalia do ovo. Fertilização por cametas anormais. Quando ele tem molo hidratiforme. Degeneração do estroma. Ausência de vascularização. Então, tudo isso pode gerar um abortamento. Formas clínicas. Ameaça de aborto. Aborto evitável. Gravidez clinicamente possível. Acompanhada de sangramento vaginal de origem intrauterina. Abortamento inevitável. É estabelecido quando o sangramento ocorre através do orifício interno do colo dilatado. Especialmente se acompanhado de líquido amniótico após a ruptura de membranas. Então, além de ter o sangramento, nós temos a perca de líquido amniótico. Abortamento incompleto. Alguma parte do concepto da placenta foi expulsa, mas não com totalidade. São mais propensos à infecção. Tá? É esses casos aí que é o grande problema. Isso fala a recente. Do abortamento incompleto. Por que, professora? Porque elas tentam fazer o abortamento em casa. Fica lá com o abortamento incompleto. É um corpo... Gente, é um... Dependendo do tempo, é um feto morto. Metade de um feto morto que tá dentro de você. Ou de uma placenta. Que está apodrecendo dentro do seu corpo. Abortamento retido. Morte fetal sem expulsão. Sem expulsão. Não expulsou o feto. Sangramento vaginal habitualmente ausente. Então, muitas vezes a mulher vai fazer ultrassom, acha que o bebê tá ótimo. E a gente tem que dizer que ela tá com o bebê morto na barriga. Abortamento infectado. Quase sempre ocorre quando a interrupção é provocada em mais condições técnicas. Abortamento habitual. Isso acontece muito. Abortamento infectado pra fazer curetagem em adolescentes. Abortamento habitual característica pela perda espontânea e consecutiva de três ou mais gestações antes da 22ª semana. Primário, quando a mulher jamais conseguiu levar a termo qualquer gestação. E secundário, quando houve uma gravidez a termo, essas mulheres devem ser encaminhadas para tratamento especializado, em que seja possível identificar as causas e realizar os tratamentos específicos. Pois tem muitas mulheres que têm vários abortamentos, tá? Sempre. E aí tem que ter um estudo pra descobrir o que é que está acontecendo. Tá? Qual é o diagnóstico? O exame clínico, o exame laboratorial e a ultrassonografia. O exame clínico você vê o sangramento vaginal, a dor abdominal. O exame especular, que é o espéculo para dentro do colo do útero. O toque vaginal. O laboratorial, dosagem de gonadotrofina coroniônica. Tá? E a ultrassonografia, detecção de restos, confirmação de vitalidade, tamanho do concepto e malformação uterina. Se tem uma malformação na ultrasson, ela vai mostrar. Tratamento. Qual é o tratamento pró? O tratamento evitável, o abortamento evitável, perdão, é assegurar o conforto agistante. Repouso com restrição de atividade física. O inevitável. Não há indicação de nenhum tratamento. O acompanhamento clínico é suficiente, porque vai acontecer mesmo. E o abortamento inevitável e incompleto, a meta é o esvaziamento uterino, que muitas das vezes a curetagem vai ter que ser feita no cinto cirúrgico para se retirar o restante que ficou. Técnicas de esvaziamento uterino. Tem o farmacológico, que é o medicamento. E tem o amil, que é a aspiração manual intrauterina, que é a curetagem uterina, que é feito com procedimento de raspagem do fundo do útero. Abortamento farmacológico. É a utilização de fármacos para indução do abortamento ou abreviação do abortamento em curso. No Brasil tem-se disponível o misoprostol e a ocitocina. É possível risco de sangramento, tá? Excessível e eventual efeito psicológico de observar a expulsão do conteúdo uterino. Deve ser discutido com a mulher, que poderá optar entre permanecer internada ou esperar o aborto em casa. Tudo isso tem que ser respeitado. Aspiração manual intrauterina, a mil. Procedimento que utiliza cânulas de kermen, com diâmetros variáveis de 4 a 12 milímetros, acopladas na seringa, com vácuo, promovendo a retirada dos restos ovulares por meio da raspagem da cavidade uterina e por aspiração. E depois dessa raspagem, ela tem que ter muito cuidado e não deve ter logo... Ela fica muito fácil de ter uma nova gestação. E tenha muito cuidado porque o tecido uterino, a parte do útero, está muito sensível por tudo que ele acabou de passar, tá bom? Curetagem uterina, estando o colo uterino aberto ou dilatado previamente pelos dilatadores de Deniston ou vela GH, que é um ferrinho que a gente utiliza, introduz a cureta e promove a raspagem da cavidade uterina, extraindo-se o material desprendido pelo instrumental. Por ter diâmetro variável e ser de material rígido, aço pode provocar acidentes, tal como perfuração do útero. Tá? Olha lá como é o espéculo, a cureta, o útero e o colo do útero. E ele vai, puxa, vai, puxa. E quanto mais limpo o médico deixar, melhor para o paciente. Quanto mais resto ficar, principalmente se já estiver infectado. Pior para o paciente, tá? Um paciente com anemia grave, já tinha vários sementes de hemorragia escondendo. E quando abriu para fazer a curentagem, gente, eu nunca vi aquilo. Era fedia, fétido, 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 fétido. Sinais de recuperação normal. Cólico uterina de intensidade moderada durante os próximos dois dias, que pode ser aliviada por analgésicos leves e pouco sangramento, que não deve exceder o sangramento da menstruação normal. Nova menstruação pode ocorrer dentro das próximas quatro a oito semanas. Sinais e sintomas que requerem atendimento de emergência. Cólicas por tempo prolongado. Sangramento prolongado com mais de duas semanas. Sangramento mais abundante do que menstruação normal. Dó intensa, febre, calafrio, desmaio. Então o quadro piorou, ela tem que voltar logo, viu, após o abortamento. Planejamento reprodutivo pós-abortamento. A mulher com complicações de abortamento necessita de cuidados a fim de protegê-la das consequências físicas e psicológicas, decorrentes assim como cuidados de prevenção para evitar novas ocorrências. Grande risco de incidência entre as que já foram acometidas por abortamento espontâneo. Para o abortamento provocado, a adoção imediata de contracepção tem se mostrado como medida eficaz para reduzir o risco de novos abortamentos. Planejamento reprodutivo pós-abortamento. Qual é o objetivo? Orientação. Oferta de métodos anticoncepcionais. Abortamentos espontâneos e orientação concepcional. Acolhimento. Informar os métodos e a eficiência de cada um, sendo mais indicados de ou com cobre e injetáveis. Pílulas e métodos de barreira. Anticoncepcional hormonal de emergência. Ressaltar a ineficiência da anticoncepcionais para... Infecções, tá? O que você está falando, professora? Doenças sexualmente transmissíveis. Porque precisamos sempre estar falando que a pílula não previne das doenças sexualmente transmissíveis. Que eu chamo infecções sexualmente transmissíveis. Íxamos transmissíveis. Tá bom? E alertar com o uso do preservativo. Sempre incentivar a dupla proteção. Oferta de métodos anticoncepcionais. A mulher tem direito de escolha. Anticoncepcionais mencionados devem estar disponíveis no local de atendimento. Para que se inicie imediatamente o uso antes da alta. Deve-se alertar quanto aos riscos de engravidar, caso reinicie vida sexual no primeiro mês, pós-abortamento, sem prévia proteção. Quando iniciar o DIU. Inserção no fim do esvaziamento uterino em mulheres sem sinal de suspeita de infecção. Na alta hospitalar ou no retorno da unidade nos primeiros 15 dias após o abortamento. Ou logo depois da primeira menstruação. Geralmente se deixa para logo depois da primeira menstruação. Injetáveis. Administrada entre o dia do esvaziamento e o quinto dia após o abortamento. Pílulas devem ser usadas no mesmo modo. O espontâneo e a orientação concepcional. Difícil em distinguir entre abortamento espontâneo e provocado. Informar sobre a recuperação da fertilidade que pode ser imediata. E quanto ao retorno às relações sexuais. Orientar sobre o planejamento de uma nova gravidez, evitando a concepção nos três primeiros meses. Informar sobre rápida recuperação pós-aportamento, exceto quando ocorre no segundo trimestre. Assistência para a mulher. Internação e repouso absoluto. Exame físico. Tipagem sanguínea para possíveis transfusões. Sinais vitais, maternos e fetais frequentes. Aqui é falando de placenta prévia. Com assistência de enfermagem. Observar sinais de choque. Apoio emocional. Observação constante. Então a gente vive para observar. Isso é a nossa responsabilidade. Para o abortamento. Uma postura ética. Acolher e orientar. Observar sangramento e eliminação de coágulo. Privacidade e confidencialidade. Apoio verbal. A assistência de enfermagem e a gestação. Considerada de alto risco por causa de complicações peculiares. Como placenta prévia, deslocamento prematuro de placenta e abortamento. Deve ser baseada em um plano assistencial. Que permita evitar ou minimizar os agravos possíveis pelo grau de risco. Identificado durante o período de internação da gestante. Parto oriente e num puerpera. É importante no pré-natal. Muito obrigada. Aí tem algumas referências para vocês. Bons estudos e leiam a apostila. Até a próxima. Bons estudos e leiam a apostila.